Aqui ó Ó, vocês estão lá em cima E as outras estão aqui embaixo Pode sentar aqui e ver eu vou começar Ó, agora falhou Quem pode sair na água pode ficar atrás Quem pode sair na água Agora a gente vai ficar aqui Aqui ó Vai ficar na frente Quem pode sair na água pode ficar atrás Vai ficar filmando O lugar lindo né? É, muito lindo Quem pode sair na água pode sair na água Quem pode sair na água Lugar lindo né? Vem bem aqui pra tirar foto do grupo todo Pode vir Pode vir Pode vir Já viu Não exagera Não exagera Não exagera Não exagera Não exagera Eu normalize Não exagera Assim como ele coloca Não exagera Impor Hö Pink